Que hoje começa a redução da taxa Selic, que é no Brasil uma das maiores do mundo, mas quando você pega e diminui dela a inflação, porque o Brasil está com uma inflação que está em três menores e uma taxa Selic que está em três maiores. A diferença entre a taxa de juros e a inflação é o juro real, é o quanto quem está com dinheiro aplicado está ganhando de poder de compra todo ano, é o quanto custa a dívida pública brasileira a mais todo ano, para as pessoas poderem entender. Quando as coisas sobem de preço pela inflação, o imposto é um percentual sobre o preço das coisas. O governo arrecada mais imposto também. Só que se a taxa de juros é maior que a inflação, o custo da dívida fica ainda maior. Essa dívida tem um impacto direto nos negócios, porque as pessoas conseguem comprar coisas com prestações que são mais baratas, as empresas conseguem pegar dinheiro emprestado para poder investir em novas fábricas, em novas lojas, em mais produção. Então o país inteiro é impactado com uma taxa de juros mais baixa. O Brasil teria total condições, não é nem de cair 0,5% não, de cair 1%, de cair mais de 1%. Já tinha que ter começado a cair há muito tempo atrás. Hoje começa a queda. Muita gente acha que a queda vai ser de 0,5% hoje. E eu acho que deveria ser de no mínimo 0,5% também. O problema é, eu não duvido nada, eu não duvido nada, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por uma questão 100% pessoal, de demonstração de poder, ainda mais sabendo que entrou como diretor de política monetária um cara que é 10 vezes mais técnico do que ele, um cara que, enfim, tem muito mais experiência até de mercado do que ele, e um cara que está muito mais preocupado com a situação de emprego, com o lado humano da economia, porque o que está sendo decidido hoje não é um dado do Excel. O que está sendo decidido hoje é a dignidade que as pessoas vão ter, é o que as pessoas vão poder comprar, é quantas pessoas vão ser empregadas no país, ou o quanto quem trabalha ali na Faria Lima pode ficar ganhando de dinheiro sem fazer nada, vendo televisão com taxa de juros altos. É isso que está sendo decidido hoje. E o Galípolo é um cara muito mais preocupado, além de ser absolutamente técnico, muito mais técnico que o Roberto Campos Neto, muito mais preparado. Ver quantos livros o Galípolo já escreveu e o conteúdo dos livros, ver algum artigo que o Roberto Campos Neto já escreveu. Nada. Que eu conheça, nada. Então é o seguinte, ele está querendo fazer xixi no poste, ele está querendo mostrar que quem manda é ele. E uma das maneiras dele mostrar que quem manda é ele seria não cair a taxa de juros, como a gente sabe, que defende essa linha de pensamento, que pensa no país, no emprego, no lado humano das coisas, na dignidade, etc., que é a que defende. Então, para mostrar que quem manda é ele, eu não duvido nada que hoje o Banco Central caia 25% ao invés de 50%. Para ele mostrar para o Galípolo o seguinte, ó, o presidente aqui sou eu. Então eu vou dar um recado de que quem manda aqui sou eu. Seria péssimo se ele cair só 0,25%. Por causa de uma questão pessoal, de disputa de poder, de vaidade, colocar um país inteiro sofrendo as consequências. Torço, torço, para que a pressão seja tão grande sobre ele que a gente caia pelo menos meio, hoje, 0,5%. Mas tenho medo que essa disputa de poder faça ele cair só 0,25%. A gente vai ter um país inteiro sofrendo as consequências, que a gente vai ter um país inteiro. Por isso, eu vou te dar um país inteiro.